Pessoal, bom dia! Como que vocês estão? Ótimo feriado aí a todos, tá? Eu tava dentro de casa até agorinha, eu vou mostrar um franguinho ali pra vocês, vou pedir a opinião de vocês. Esperem aí, aí vocês comentam o que vocês acham. Eu não sei se vocês lembram desses franguinho, só que esses franguinho aqui foi a mãe da minha nora que comprou os pedinhos. Gente, esses frangos são mais de 60 dias. Olha pra vocês verem, eles não cresceram de jeito nenhum. A minha nora tá pegando eles e abatendo desse jeito mesmo. Por quê? Porque não cresceu, então o que que acontece? Já estão com mais de 60 dias esses frangos. Eu dei ração de crescimento, mesmo assim não cresceram. Eu dei ração de engorda, mesmo assim não engordaram. Então assim, também é assim ainda bem aqui. Aí a mãe da minha nora falou pra mim assim, que é o fato de um lote que veio na loja que vende, na agropecuária, que veio desta forma. Não, não foi a mãe da minha nora que falou pra mim, foi uma amiga minha. A mãe da minha nora falou que achava que eles estavam pequenos e foi criado junto com o frango caipira. Eu não acredito nisso até porque eu já criei aqui outras vezes aqui junto e cresceram, deram o corte de abate. Então assim, agora ali tem bastante frango caipira. Entendeu? Tem acho que uns 16. Isso porque morreu os 5 com o frio, né? Mas o que que acontece? Esses aqui não cresceram. E eu conversei com uma amiga minha, ela falou que foi um lote. Um lote que veio, que até as irmãs dela que tem fazenda aqui comprou, acho que 100 cada uma. E estão tendo que abater nesse tamanho. Ah, essa palavra, né? Porque não deu o porte pra tá fazendo. Então assim, eu não sei se aí algum criador já aconteceu de passar por isso, de ter comprado um lote fraco. Porque esse aqui na verdade é um lote de quinta. Nem de segunda não é. É de quinta porque se ele fosse um lote bom, eles tinham crescido. Então são muitos que ficaram desse jeito. Mas aqui, graças a Deus, ela só trouxe 10, tá? Foi um lote fraco, um lote que adoeceu. Eles estavam junto com os meus caipiras ali. Os meus caipiras não adoeceram. Eles adoeceram. Eles não ganharam peso. Então, um lote de péssima qualidade. Aí eu quero que vocês me dêem a opinião de vocês aí. O que vocês acham, tá? Sobre esse lote de frango que não virou nada. Eu nem comeria desse tamanho. Na verdade, eu não tenho coragem de fazer, de arrumar ele, não. Desse tamanho não. Os dela que estavam aqui, graças a Deus, tudo ela tá pegando, tá levando. Eu não. Aqui eu tenho alguns que já são grandinhos. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Já são grandinhos. Então já daria até pra tá arrumando eles pra comer. Mas aqueles ali eu não tenho coragem, gente. Se você tem coragem, fala aí nos comentários, tá? Mas eu não tenho coragem. Mas é isso aí, meu povo. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou estar agora indo pra dentro de casa. Preparar um almoço, tá? Pra mim e pra meu filho. Porque hoje nós estamos em casa. Pra mim e pra meu filho. E voltar e arrumar outras coisas que faltam aqui, tá? Um abraço. Fiquem todos com Deus. Diga aí se vocês gostaram desse look. Um look simplesinho. Uma leg. Eu tô até de mocassinha ainda. Porque eu tava dentro de casa, né? Então eu achei que aqui fora tava muito frio. E quando saí tá um sol estrondiante. Estrondante. Então tá um sol maravilhoso. Mas é isso aí. Um abraço. Beijo no coração. Curte, comente os vídeos. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. Seja membro do canal pra você ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp. E está recebendo vídeos que são feitos para os membros. E mais. Se você quer um vídeo. Igual eu vou postar pra vocês depois. Vou mostrar pra vocês o figurino escolhido por um membro. E também como ele quer que eu faça com o frango. São dois frangos na verdade. São dois vídeos separados. E um vídeo com o pato. Aí eu vou falar pra vocês como que ele quer que eu faça. Eu vou fazer o vídeo pra ele. O vídeo será no particular. Vou vender. Já foi vendido. Já até recebi o dinheiro. Então eu vou tá fazendo o vídeo dele no particular. Mas vou vestir depois um figurino. E vou mostrar pra vocês o figurino escolhido por ele. Tá? E aí fica a critério de vocês. Se vocês gostarem e quiserem o vídeo. É só entrar em contato comigo. Deixa o seu contato. Que o mesmo valor que eu fiz o vídeo pra ele. É dependendo da forma que vocês querem o preparo da ave. Então aí fica a critério de vocês. A forma que você dizer que quer. Eu vou lá. Vou preparar da forma que você quiser. Vou fazer o vídeo. Vou tá enviando ele pra você no particular. Tá? Então já tem outros membros que estão comprando o vídeo. Aí eles pedem o figurino. Pede a forma que você quer que eu preparo. E eu vou tá preparando. Você quer um vídeo assim? Então entra em contato comigo. Deixa o seu contato no comentário. Não vou tá deixando o meu contato. Nem número. Nem vídeo. Tá? Você deixa o seu. Eu pego e te acesso. Gostou? Aí você fala pra mim. Léia, eu quero que você use uma roupa assim, assando. E eu vou dar o valor de acordo com o figurino escolhido que eu vou ser. E também de acordo com as formas que você quer que eu faça o vídeo. Tá? Um abraço, meus amores. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ótimo feriado pra todos. Procurem celebrar a paz, o amor nesses dias de feriado. Tá? Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. Tchau, tchau.